Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos a começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora vem junto comigo Nilson Araújo aqui na telinha da TV SB Notícias, o que é informação, notícia, prestação de serviço, a partir de agora aqui ó, deixa com o Araújo. Bom, vou começar claro já divulgando aqui o WhatsApp que é o 997824426 tem reclamações, denúncias, elogios, críticas, fique à vontade, é o WhatsApp do nosso povo e da nossa gente e se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí ó, no gostei, ative aí o sininho e também, claro, você participa mandando aí sugestões em qualquer parte da nossa cidade, do Brasil, do mundo. Muito obrigado, boa semana a todos e hoje, segundona, semana tá apenas começando, final de mês, né? Final de mês que não tá fácil pra ninguém, principalmente aí pros comerciantes de todo o Brasil, comércio parcialmente parado. Por que que eu falo parcialmente? Porque tem lojas, né, dependendo aí do segmento, que são os serviços essenciais que estão abertos, estão funcionando. Mas é, o pessoal tem comentado muito comigo de que também não adianta, né, certo setor está aí aberto, sendo que não tem gente na rua, né, não tem gente comprando, acabou o dinheiro, tá acabando o dinheiro. Mas esse é um detalhe, já já eu vou tá falando sobre essa situação aqui, especificamente em Santa Bárbara do Oeste. Bom, atenção, o BAEP prendeu dois homens suspeitos, põe imagens pra gente aí, Josué Silva. Olha aí, dois homens presos, olha aí, eles são acusados, foram detidos na noite de sexta-feira. Pelo BAEP, Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, suspeitos participaram de um assalto no período da manhã de sexta-feira, lá no Jardim América. Ao lado, funciona um escritório de advocacia da casa, da dona da casa. A polícia foi solicitada pelo filho da proprietária, hein? Ela, aí ainda, ele relatou que um funcionário de sua mãe teria participado do assalto. Pois é, as imagens mostram aí, ó, aqui em Santa Bárbara do Oeste, olha aí, vai chegar agora, vai chegar os dois, chega a empregada, é isso, e um dos criminosos suspeitos aí, ó. A moça abre ali o portão, é tranquilamente, olha, ele pega, o criminoso pega, entra, vai chegar mais um agora, olha aí, ó, olha a situação, chega o comparsa, olha aí, com toca, entra lá os dois, levam joias, e foi feito aí esse roubo aqui em Santa Bárbara do Oeste com esses dois detidos. É uma barbaridade, né, gente? Uma barbaridade. Olha, todos nós estamos aqui, é, nesta campanha da prevenção do combate ao coronavírus em todo o país, é por isso que eu tenho um recadinho importante pra você, preste atenção, faça a sua parte, assim como nós também estamos fazendo a nossa. Atenção, veja como evitar o coronavírus. Mais do que nunca, combater o coronavírus é um dever de todos. Você já sabe como fazer a sua parte, lavar muito bem as mãos, sempre, usar álcool gel e evitar multidões. Pessoas com 60 anos ou mais de idade devem ficar em casa e não sair. Autocir ou espirrar, cobrir a boca com o braço ou lenço descartável. Evitar o contato físico, nada de beijos, abraços ou apertos de mal. Nós também estamos trabalhando. Já temos 100 hospitais preparados no Estado, estamos criando mais de mil novos leitos de UTI na rede pública. Contaremos com a participação de farmácias para ajudar os postos de saúde na vacinação contra a gripe, boletins diários para todos os prefeitos e prefeitas do Estado. Vamos fazer o que for possível para evitar morte no Estado de São Paulo. Todos contra o coronavírus. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Nós contra o coronavírus. É a campanha também aqui da TV SB Notícias, junto com o governo do Estado. Olha, deixa eu mandar bom dia para o Diego William. Alô, Diego, um forte abraço. Pessoal que está em casa aí, na boa. Eita, foi difícil, hein? Final de semana. Ontem todo mundo confinado, choveu bastante, né? O dia inteiro. Meu Deus do céu, brinca, aproveita para curtir a sua família aí, viu? Aproveita, brinca com a criançada. É uma oportunidade que nós estamos tendo também de compartilhar também as coisas boas com a família, com a nossa família, né? A Cíntia, um abraço. Patrícia, Brasil. A Daiane, Cristina. Quem mais? A Sônia Andrade. Opa, o pessoal aqui interagindo junto com a gente. Olha, o município de Santa Bárbara do Oeste registra 35 casos suspeitos do novo coronavírus, o Covid-19. Isso conforme divulgação da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste na última sexta-feira. Os pacientes estão em investigação. Graças a Deus, nenhum caso confirmado aqui no município. Então, na sexta-feira já eram 33 casos suspeitos e 18 foram descartados. Então, atualizando aqui os números para você. Vamos com prestação de serviço? Vamos lá para o bairro 31 de março. É aquele buraco, é isso? Não consertaram, não fizeram a manutenção do buraco. É o risco de acidentes nas ruas de Santa Bárbara do Oeste. Rua Ildo Meneghete. Põe imagens para a gente. Bairro 31 de março. Os moradores entraram em contato aqui com a reportagem da TVSB Notícias. Fomos lá, registramos aí o fato. Olha, eles pedem providências quanto à manutenção na malha asfáltica. Há dias que esse buraco está aí, prejudicando a passagem de veículos que já ocorreram até acidentes com motociclistas. Então, atenção secretaria competente, atenção secretaria responsável, que é a Secretaria de Obras, a Rádio Brasil, o portal SB Notícias. Nós já encaminhamos aí o pedido para vocês, providências o quanto mais rápido, viu? Olha o tamanho do buraco, né, gente? Cabe lá, ó, se cair uma criança lá, desaparece do mapa, porque olha aí a situação. Volta para mim. No sábado, às 10 horas da manhã, foi realizada em toda a região uma carreata pedindo a reabertura do comércio local. A gente sempre ouve aqui os dois lados da moeda. Tem cidadão, tem pessoas que estão apoiando esse isolamento social, estão apoiando totalmente. O pessoal tem que ficar em casa mesmo, mas tem gente que não está apoiando, que fala, não, a vida não pode parar, tem que continuar. Temos que reabrir as nossas lojas, o comércio, principalmente de Santa Bárbara do Oeste, aqui, né, o município barbarense. A gente sabe que o Ministério da Saúde também pediu cautela para que todos permanecessem realmente em suas casas, isolados, devido ao Covid-19. Estamos aí com alguns dias já de quarentena. Alguns serviços essenciais estão sendo executados, estão aí ativa. Só que tem muita gente que fala, olha, eu vou quebrar, se eu continuar fechado, vou quebrar. Por isso que eles foram às ruas de Santa Bárbara do Oeste. Tem como você subir o som para mim, ô Josué? Sobe o som, aumenta o som aí, ó. O pessoal foi para as ruas de Santa Bárbara do Oeste pedindo a reabertura do comércio local. Isso foi no sábado, 10 horas da manhã. Veja aí, assista! O pessoal saiu lá da avenida, da rua, da agricultura, percorreu ali ruas da Zona Leste, passaram pela Rua Espanha. Vieram aqui para a área central, em frente ao Fórum, Praça Dona Carolina, em frente à Prefeitura, pedindo para que as nossas autoridades tomem providências quanto à reabertura do comércio local. Muito bem, olha aí, então, é este manifesto, essa carreata que ocorreu no sábado, 10 horas da manhã. Minha gente, é uma situação muito delicada, muito, mas muito delicada. Temos aí mais essa semana inteira, completa, tem até na próxima semana, metade da outra semana, dia 8, é para reabrir o comércio, né, na próxima semana. Muita gente está tendo prejuízo, só que a gente tem que ter cautela. Veja, raciocina junto comigo, né, foi anunciada aí as medidas, esse decreto, as medidas tomadas, principalmente para o fechamento do comércio, isolamento total, redução da frota de ônibus, tal, etc, muitas coisas, muitas medidas foram anunciadas e adotadas. Pensa comigo, o presidente da república quer que todo mundo saia do isolamento, que nós possamos voltar às nossas atividades, siga com a nossa vida normalmente. Agora, o governador de São Paulo, João Dória, diz que temos que ficar isolado, assim como também o secretário, o ministro da saúde, o ministro da saúde, o Mandetta, quer dizer, um fala uma coisa, o outro, a autoridade fala outra, o povo fica, hã, fica sem saber o que fazer. Já está virando guerra política aí, já está virando, infelizmente. Agora, nós temos que tomar consciência o seguinte, é melhor prevenir do que remediar. Se, de repente, amanhã, abre, né, as lojas, o comércio, tal, e se, de repente, não só Santa Bárbara, mas o nosso país todo, volte aí às atividades, e, de repente, aconteça o pior, esse número de infectados do Covid-19 aumenta. Como é que vai ficar aí a... quem vai arcar com a responsabilidade? Você já parou para pensar isso? Se as nossas crianças voltarem às escolas, de repente, surgir os casos aumentarem. O Brasil já está trabalhando com a prevenção, está certo, tem que trabalhar com a prevenção, correto. Muitas empresas, vendo por outro lado também, muitas micro, pequenas empresas, infelizmente, vão fechar as suas portas. E é lamentável, é lamentável. Mas eu tenho certeza, minha gente, tenho certeza de que se o dinheiro acabar aí na sua família, a parte financeira desequilibrar, você com saúde vai conquistar, né, vai poder conquistar muito mais, vai poder continuar com a sua vida. Mas, sem ela, é impossível, impossível, impossível. Outra coisa também, é... por outro lado, né, o pensamento por outro lado. Tem aí os serviços essenciais, que são supermercados, principalmente. Você vê lá, eles colocam lá a fita de isolamento a um metro de distância de uma pessoa para outra, ali próximo do caixa, mas você vai lá no açougue e está lotado de pessoas ali aglomeradas. Tem supermercado aqui em Santa Bara, Bara do Oeste, que não está respeitando, não, as medidas, viu? Tem supermercado que não está respeitando. Cadê a fiscalização? E outra, é... se um comércio abre, por que o outro não? Porque é essencial, não é isso? É, pois bem. Então, a gente está falando aqui as duas versões, os dois lados da moeda que a gente tem que ver, né, o lado A e o lado B. Mas eu fiquei indignado, né, porque eu pude comprovar, neste final de semana, determinado supermercado, né, você vai lá, lotado supermercado, né, proibida aí a aglomeração de pessoas, cadê a fiscalização? Já tentamos entrar aqui com... em contato com a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, que não responde aqui as nossas demandas. Já tentei entrar em contato com a Guarda Civil, também não responde as nossas demandas. Cadê a fiscalização da Prefeitura? É? Cadê o Procol agindo nesses preços abusíveis que estão sendo, né, levados ao consumidor? O preço do litro do leite está um absurdo, né? A bandeja de ovo, então, o arroz e o feijão parece que você... é ouro o feijão? R$10,00 o quilo? É o fim da picada, falta fiscalização, tá? Falta fiscalização, senão não funciona a coisa. Olha, a cobrança da área azul aqui no comércio de Santa Bárbara do Oeste está suspensa. Claro, não tem loja aberta, vai ficar aqui pra quê? A empresa vai levar prejuízo? Não vai. A informação é da Estapar, empresa que administra o estacionamento rotativo aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. A medida segue as determinações do decreto municipal e estadual. Então, tá aí, as meninas estão em casa, né, comércio fechado, vão estar nas ruas pra quê? Né? Pra fazer o quê? A empresa não vai querer ter prejuízo, em hipótese alguma, né, alguma? Não vai ter, não vai querer. O pessoal tá interagindo com a gente, já já a gente manda um alô aqui pra vocês. Olha aí, ó, já já a gente interage aqui junto com vocês, participando aqui no Jornal da TV SB Notícias. Nesta manhã de segunda-feira, final de mês, um final de mês aí turbulento devido ao isolamento social. Não é fácil, hein, minha gente? Não é fácil. Nós torcemos pra que o mundo, né, o nosso país, principalmente, volte, né, a sua normalidade a partir da semana que vem. Porque, olha, não tá fácil, hein, não tá fácil. Olha, teve um acidente que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste, um acidente envolvendo um rapaz, é isso? Rapaz morador aqui de Santa Bárbara, no bairro Caiubi, é, nós, ele foi atropelado, é isso? Foi atropelado na rodovia dos Bandeirantes, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Uma morte lamentável, que, né, que nós temos que noticiar, infelizmente, aqui no Jornal da TV SB Notícias. Esse acidente foi registrado na noite de sexta-feira, por volta das 8h24 da noite, na Bandeirantes. Policiais militares, rodoviários, estiveram no local e encontraram o rapaz aí, o nome dele aqui, deixa eu ver, é o José de Paula e Silva, de 33 anos, morador do bairro Caiubi. Ele foi sepultado na manhã de ontem, aqui no cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara do Oeste, tá certo, minha gente? Pessoal interagindo aqui junto conosco, o Jornal da TV SB Notícias, bom dia, Nilson. É, a Sandra Maia, cadê a Sandra? Sumiu a Sandra, ah, tá aí, ó, a Sandra, esse monitor é meio maluco aqui, hein, Josué? Bom dia, Nilson, Santa Bárbara do Oeste não está fiscalizando nada. É, não tá mesmo, não tá mesmo, não tá fiscalizando nada, Sandra, tem razão. Cíntia, vocês acham que eles estão se importando com isso? Parece que não, né, Cíntia? Tem razão. Adriana Colavitchi tá em casa, acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias, ela diz aqui, ó, ó, deveria fechar por uns três dias para sentir no bolso e parar com essa multa em relação à área azul, né? Doença, né, tal, a Cláudia, com as, olha aí, ela diz aqui, ó, com as aglomerações que teve todos esses dias nos atacadões, que que é, o mercado, atacadão, né, em mercados, já era para ter um monte de gente doente de coronavírus. Luísa Elizabeth Martins, já que não tem perigo porque eles não fizeram uma passeata, um do ladinho do outro, caminhando, é, em relação à carreata que teve ontem, é, no sábado, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Bom, tá aí, ó, quem mais? Bom dia, Nilson, me diz uma coisa, caminhada de bike, tá liberado? É, se for ver, não tá nada liberado, nem você fazer caminhada a pé, não tem como, né? Então, tá aí, o governo do estado pedindo isolamento e o governo federal falando para voltar às atividades, né? É, mas não é fácil, vamos lá, vamos deixar tudo nas mãos de Deus aí, para que ele possa dar muita sabedoria aí às nossas autoridades de uma vez por todas, né? Agora é o momento de nós nos unirmos, hein? É o momento de darmos as mãos e não ir para, né, o lado político, porque tem gente fazendo política já com essa situação do Covid-19. 997-8244-26 é o telefone, é o WhatsApp para você enviar a sua reclamação, a sua sugestão de reportagem. Você é o nosso repórter aqui na TV SB Notícias. E amanhã, terça-feira, estaremos de volta aqui na nossa TV, no nosso canal. Fique à vontade para você participar aqui junto conosco. Pessoal, até amanhã. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho